oferecimento Banrisul. Alô amigos do Brasil, Banrisul Digital, resolva o que quiser sem precisar sair de casa. O que se fala no Rio de Janeiro é a vitória do Flamengo. O que se fala em Porto Alegre é o jogo do Internacional. Os cariocas estão conscientes que o Flamengo vai ganhar porque tem mais time. Os gaúchos colorados acreditam na força da sua camisa e no impossível já transformado uma vez na realidade. Pra quem gosta de futebol é um prato cheio da comida mais gostosa que se tem no momento. É um jogo de dois ataques que se parecem na fome de fazer gols. Um é veterano, experiente, o outro é jovem, voluntarioso. Contra duas defesas desacertadas, desentrosadas. O Flamengo tem jogadores a nível de seleção. O Internacional caminha pra isso com esses três ou quatro com apenas dezenove anos de promissor futebol. Um duelo dos mais promissores, como espetáculo, como futebol bem jogado e agressivo de ambos os lados. Teremos o grito de é campeão já nesse domingo na penúltima rodada do campeonato disputado sem público? Depende só do Internacional para o campeonato ser antecipado no seu final neste final de semana. Com vitória colorada termina o Brasileirão. Qualquer outro resultado e tudo fica pra ser resolvido na rodada final quando o Internacional terá de vencer Corinthians em casa e o Flamengo tropeçando no Morumbi. Flamengo e Inter pode consagrar em definitivo o árbitro Rafael Claus. Está em grande fase e só precisa pegar o jogo pra si. Não deixar se envolver pela importância do resultado para este ou aquele. Tecnicamente tem tudo para conduzir a decisão sem benefício a gregos ou troianos. A pressão é e será cada vez maior mas pode-se dizer que a comissão escalou desta vez um bom árbitro para um jogo tão importante. Rafael Kraus para este choque de campeões. Foi perfeito posicionamento do presidente do Internacional o senhor Alessandro Barcelos com respeito a pilha feita a bobagem dita pelo vice de futebol do clube de regatas do Flamengo. O foco é o jogo. O resto se conversa depois. Mesmo porque quem falou foi um vice e não é para o presidente responder. Poderia até responder daqui pra lá o vice daqui. mas espera aí. Esse negócio é muito pequeno para a grandeza de um internacional e muito pequeno pela própria grandeza do clube de regatas do Flamengo. O jogo é jogado já dizia o poeta lá no passado e a filosofia nos ensina que no futebol tudo pode acontecer. Este Flamengo Internacional será indiscutivelmente um dos grandes jogos que teremos nesta temporada de dois mil e vinte e um. Valido ainda pelo campeonato do ano passado, mas no começo de uma temporada onde muita coisa vai acontecer no futebol do Brasil e do mundo. Banrisul Digital, resolva o que quiser sem precisar sair de casa. Ótima quarta e um abraço a todos. Tchau.